O que tem no quem não faz? Toma ali hoje! Scooby desmente caso amoroso com jornalista carioca. Hoje é dia de cante em chão. Record acaba por demitir Geraldo Luiz e ele pode substituir Gotino. Galo perde do Colom na Argentina. Começa hoje o primeiro Allen Stock na área cinquenta e um dos Estados Unidos. O seu nono pediu a mulher errada em casamento. Ai, meu Deus, dá confusão isso. Jovem coloca fogo em apartamento para destruir carta de ex. Nosso convidado é o ator Marcio Veira do musical Duca Azulza. Queiro faz! Toma! Você que é profissional na construção, está precisando reformar sua casa ou local de trabalho, você não pode perder o especial pintura da Obra Max deles. Na Obra Max você encontra uma grande variedade de tintas e complementos para pintura de marcas profissionais e com o menor preço, como sempre faz a Obra Max. Tinta acrílica Baltec, dezoito litros, só cento e quarenta e nove reais e noventa. E grátis você leva massa corrida de vinte e sete quilos. Olha que beleza! Aí tem tinta acrílica Kikini, dezoito litros, por apenas cento e setenta e nove reais e noventa centavos. E tinta acrílica coral, vinte litros, só duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos. É a Obra Max para o profissional da construção ou logista de bairro, também para você que precisa construir ou reformar. A Obra Max fica na Avenida do Estado, seis mil trezentos e treze na Moca e também na Praia Grande, na Avenida Ministro Marcos Freire, mil e quinhentos. Vai comprar pelo Televenda, três mil e três, três mil e quatrocentos ou pelo site que é obramax.com.br. Para a Obra Max, obra é compromisso, fechado. Passa na Obra Max, você que está precisando de alguma coisa. Negão, o que é que temos de prêmio, Negão? Está valendo no nosso Instagram, está atual lá, um par de ingressos para o show do Weezer, que vai rolar dia vinte e seis de setembro, mais conhecido como a próxima quinta-feira, no ginásio do Ibirapuera. É mais como eu vou estar lá nessa bagagem, aniversário do Gentili, sexta-feira, quinta-feira, não é? Ele mandou um convite para nós aí, né? Mandou, mandou. Um aniversário do Danilo Gentili. Uma vez que a gente foi convidado. Não, a gente nunca tem nada, nesse dia tem do Weezer. Tem o Weezer. Isso, quinta-feira que vem. Entra lá no nosso Instagram, responde a pergunta clássica, porque a gente vai fazer um aniversário do Weezer do Ibirapuera. E aí, resultado no final do programa. Fechado. Qual é o nosso Instagram, Poderosa Isis? Arroba, quem não faz, toma. E o número do Zap? Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Pode mandar para cá, fala aí, Cachão. Já tem mensagem aqui. Antes de eu ler a mensagem, Agilão, quando o Denis não quer ser eu conhecido na rua, que nome que ele usa mesmo? É, André. Eu vou ler a mensagem aqui da Cida. Quem é o cantor? Cida Fioripi de São Paulo. O que que ele falou? Hoje, é verdade o e-mail aqui, a mensagem. Esse bilhete. Hoje fui almoçar em um restaurante próximo a oitenta e nove. Chegou um cara e sentou na mesa do lado. Pra mim era o Denis. Tentei escutar ele conversando com o garçom e escutar a voz, mas não consegui. Esperei ele terminar o almoço, tomei coragem e perguntei. Desculpa, você é o Denis? Ele respondeu, não, sou o André. Deu um sorrisinho, pedi desculpas, mas eu continuo achando que era o Denis. Seu grosso. Era carpete artificial. Ô cavalo, foi o Jock fazer a unha? Como era o gramado. Era gramado ou era carpete artificial? Eu nem eu não sei. Então não era você, Denis? É, não, mas ele passou na pizzaria que sonhou no céu. Tá certo. Ô, meu amigo Osmar Silveira, tá bom, meu camarada? Tudo ótimo. Tudo bom, cara? Boa noite, boa noite, todo mundo aí da Hard Rock. Valeu, cara. Você tá fazendo o Cazuza, irmão. Olha que honra é essa, velho. Que responsa, né? Que responsa, cara. Que responsa. Como é que tá indo a peça? Vai reestrear? Fala um pouquinho da peça. Desde a primeira até agora, você sempre foi o Cazuza? Então, o musical estreou em 2013. O Cazuza oficial naquela época era o Emílio Dantas, que hoje estourou aí, graças a Deus. É um cara sensacional. Aliás, um abraço grande pro Emílio. E eu já era estandinho dele, eu era substituto dele naquela época. Naquela época. E agora, depois de cinco anos, a gente tá voltando com o musical e graças a Deus tá um sucesso e eu tô como titular. Legal. E você gostava do Barão Vermelho? Você gostava do Cazuza? Ou você só foi conhecer o Cazuza porque foi chamado? Cara, a minha referência musical na minha infância e adolescência é muito ligada à música sertaneja, por eu ser do Mato Grosso, né? Entendi. Então, não tinha muita referência do rock, de Cazuza. Eu conheci, sim, mas muito superficialmente na minha adolescência. Certo. Mas, assim, conheci as músicas, mas não tanto a história. Eu vim mergulhar, de fato, na história e conhecer quem esse cara é e como ele é importante pra música brasileira, quando eu passei pro musical. É verdade, é verdade. Assim, aqui, a gente, eu que sou velho, eu tava falando pra vocês, mas eu conheci o Cazuza, cara. Eu conheci o Cazuza, é um negócio... Honra. Que honra, puta honra. Eu conheci vários caras desses, assim, né? É isso aí. Muitos deles. O Renato e outros caras mais... A Cássia. A Cássia. A Cássia é puta, tirava a roupa na frente. É um negócio maluco. É um bagulho doido. Mas o Cazuza, eu tava falando pros caras, eu conheci o Cazuza num desses shows que teve no Radar Tantã, que era Cazuza, era Barão Vermelho e Lulu Santos, na mesma noite. Uma quinta-feira dessas que o Radar ficava bombado aqui no Bom Retiro e ele tava de calça vermelha, eu lembro como se fosse tênis branco e sem camisa. Doidasaço, assim. Doidasaço. E vai fumar umzinho com o Lulu Santos sentado atrás do sofá, que também era vermelho. Era um negócio muito legal. Cazuza foi um ícone dessa história do rock'n'roll. Um maluco, maluco, maluco. E que fez uma história muito louca pra música, né, Ricardinho? Tem uma mensagem aqui da Ana Rosa. Fala assim, oi meninos, o musical do Cazuza é sensacional. Eu amei, ela já assistiu da outra vez. Tá vendo? E um monte de gente aqui, Tatola, tá pedindo pra você dar alguma prova aí que o programa é ao vivo, que ninguém tá acreditando sexta-feira você aqui. Fala o horário. Fala o horário. Fala o horário pra vocês acreditarem. 7h13, eu estou ao vivo aqui de sexta-feira. Eu odeio trabalhar de sexta-feira. Chegou a trabalhar de sexta-feira, Osmar? Fala sério, irmão. Eu gosto, eu trabalho só final de semana, né? Só trabalho. Não tem que não gostar. Mas o nosso problema é que a gente trabalha durante a semana e no final de semana. Esse é o problema todo. Estão ganhando bem, então. A gente deu o encrenque na rede de TV todo domingo, oito da noite, ao vivo. Não tem mole, não. E domingo agora tem programa. Não tem programa, já estamos lá. E onde tá a peça, o musical? A gente vai restrear agora no Teatro Procopio Ferreira, aqui na Augusta. Ah, aqui do lado. Estreia amanhã? Do lado. Estreia amanhã. Estreia amanhã. É um período que vocês vão ficar? Como é que vai ser? A gente fica a princípio até o dia 3 de novembro, se Deus quiser, a gente estende aí. Opa. Porque a gente tem feito temporadas de muito sucesso. O musical é incrível. Quem não assistiu, aproveita aí pra convidar de sexta-domingo no Teatro Procopio Ferreira. É fechado. E você, você tá morando em São Paulo ou mora no Rio? Eu moro no Rio. Moro no Rio. Eu moro no Rio há sete anos. Você trabalhou na Record, você fez algumas coisas. Me conta um pouquinho do que você fez. Eu trabalhei na Record, fiz duas novelas lá, já fiz duas novelas na Globo e agora tô no teatro de novo. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Isso não mostra. Quantos anos você tem, Osmar? Eu tenho 31. Eu não vi ainda, tem muita lenha pra queimar ainda. É muita coisa, é verdade. É novo. E você lembra o Cazuza, você tem uma cara assim de Cazuza. Parece mesmo, o Cazuza quando era novo, ele era um pouco menor que você, mas ele era gente filha. Quando o Cazuza morreu, você tinha quantos anos? Dois. Dois anos. Dois anos, legal. É muito novo, né? Ele morreu em 90. É muito bom, meu. Só pra vocês terem uma ideia, a peça já foi vista por mais de 200 mil espectadores, cara. É gente, é um baita sucesso. Vocês já fizeram o Brasil inteiro? Como é que é esse negócio? Desde 2013? A gente já fez, a gente já fez, eu acredito que o Brasil todo. A gente já fez várias temporadas, São Paulo, Rio, turnê pelo país todo. Inclusive, a gente fez um memorial da América Latina aqui pra 46 mil pessoas de uma vez só. Olha isso, cara. Legal, né? Foi a última vez que a gente fez em 2015. É um público de banda gringa, né? De banda gringa, assim. E o musical tem banda? Como é que é o... Tudo, tudo ao vivo. É um musical com nove músicos tocando rock, 16 atores no elenco, mais uma galera de 30 pessoas na produção atrás pra dar conta de todo o recado. Fechado. Ó, deixa eu falar uma parada aqui. Fala do Atacadão, Festival de Limpeza e Perfumaria do Atacadão. É verdade, é impedido. Tem que correr pra loja. Me fala uma coisa, Denis. Fala das marcas. Eu adoro fazer fala das marcas. Porque se é um festival bacana, tem que ter marca bacana. Então tem a P&G, tem a Unilever, a IP, a Rect Benzibankizer. Rect Benkizer. Rect Benkizer. Rect Benkizer. Minuano, Colgate, Nivea, Carta Goiás, Santem, muito mais. É isso aí, tem que passar lá. Produzir muita variedade. Produtos e os preços estão baixos, que não podiam passar em branco. Vai conferir antes que acabe Atacadão o lugar de comprar barato. Vai pro Atacadão. Teve convocação hoje, Oregão? Teve convocação. O Tite chamou, fez a convocação pra dois jogos, né? É data FIFA dia 10 e 13 do mês que vem, contra Senegal e Nigéria. Vai ser a maior lambança. Jogos em Singapura. Pertinho, pertinho aqui do lado. Então, e os times vão perder os jogadores por duas rodadas. Duas rodadas. Duas pra ir e outra pra jogar. É praticamente isso. Ainda a CBF falou que poderia ser pior, porque normalmente a data FIFA, o Brasil joga de sexta e terça. E ela falou, não, a gente trouxe pra quinta e domingo pra dar tempo de pegar outra rodada da quarta-feira. E é pertinho lá em Singapur. Você lembra dois dias pra chegar. E junto a isso, pra ajudar, teve a convocação do Sub-23 também. Também. Então, você pega o Corinthians, por exemplo, vai perder o Pedrinho, que vai ter jogo contra o Atlético Paranaense em casa e contra o São Paulo fora. Perdeu o Pedrinho. Perdeu o Pedrinho. O Palmeiras vai perder o Everton, que tem jogo contra o Santos Clássico fora e contra o Botafogo em casa. O Santos perdeu, vai jogar contra o Palmeiras em casa e contra o Inter fora, vai perder o Felipe Jonathan. Tô fora. Mas tem os gringos nisso, né? É, tem os gringos. Só os brasileiros. Só os brasileiros. Por exemplo, o Jonathan do Palmeiras não vai, provavelmente, vai tá fora também. O São Paulo vai perder o Daniel Alves e o Anthony. Tem jogo contra o Bahia fora e contra o Corinthians em casa. Tá vendo? E as novidades da seleção foi o Lindo, né? O Lindo chamou o Lindo. Agora, o Flamengo levaram o quê? O Gabigol, que todo mundo tava pedindo o Gabigol? O Gabigol e o Lindo também. E ele deu, o Tite deu o carrinho pra torcida nessa convocação, né? Chamou o cara do gol. Será que a torcida queria agora? Não, não, não é isso. Porque agora tá na hora da, na hora do pau comer, levar os caras embora. Calma, não é isso que eu tô falando, não. Eu vou falar outra coisa. Fala, calma. Chamou um goleiro do Atlético Paranaense, que merece um bom goleiro. O Santos. O Santos. E assim, mas nunca de ser convocado. Não. Então, um dia tem que ir. É, tem que ir, mas assim. E joga com os pés, né, cara? É isso. Caramba. E o Flamengo já dançou, porque hoje tá a convocação do Uruguai e o Arrascaíta também foi. Ixi, também foi. Ixi, então são três. Leve seu número pra Tim, tenha muita diversão e um só plano. O Tim Black Família é o único com assinatura Netflix inclusa. São filmes e séries que não acabam mais. Mas, ó, presta atenção. Tim Music by Deezer, com mais de 53 milhões de músicas. E Tim Banca Virtual com jornais e revistas. Vá a uma loja Tim, seja Tim Black Família. Saiba mais em tim.com.br. Osmar, como é que vocês fazem pra ensaiar? Pra reunir toda essa galera aí. Parte do elenco é do Rio de Janeiro, parte do elenco é aqui de São Paulo. Então a gente se encontra, normalmente, agora já não temos mais ensaios, né? Porque a gente já estreou, já tem duas temporadas depois que a gente já estreou o musical. Mas a gente tem um período de ensaio antes de estrear o musical, de normalmente 30 dias, 3, 4 semanas, dependendo do tempo que é preciso pra estrear. Como a gente já tem um elenco, que é quase todo da temporada passada, de 2013, então foi mais fácil, mais rápido a gente conseguir reerguer o musical. Então a gente demorou 3 semanas de ensaio pra poder reestrear de novo. E roupa? E uniforme? Figurino, graças a Deus, todo mundo manteve o peso, o shape, então ainda cabia, cabia o figurino em todo mundo. E não tem a calça vermelha? Tem, 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 claro. Tem que mandar fazer a calça vermelha. Tem a calça vermelha. A calça vermelha, que é legal pra caralho. Você usa quantas roupas, assim, Sena? Eu uso, em média, uns 8 figurinos, mas o musical deve ter pelo menos uns 200 figurinos. Você faz alguma coisa sem camisa? Não. Tudo com camisa? Tudo com camisa. Tudo com camisa, nada sem... Mas tem cena sem camisa. Mas tem cena sem... Pra quem tá interessado a saber, tem cena sem camisa. Tá bom pra você, Tatola? Não, não é bom. Ele tá perguntando, ele tá perguntando. Eu só tô muito difícil. Eu tô perguntando. Tô dizendo. Eu lembro, eu vivi uma época, eu tinha 56 anos, cara. Eu fui ver Barão 200 vezes. Não foi uma vez só. Não é a cara dele, você gosta dele. Eu não tô falando nada. Legal, mas é legal pra caramba. É muito legal, é história viva. É história. Você pode até comparar a ficção com o vivo que você viu. Você decorou tudo ou você tem TP? Não, a gente decora tudo, não tem TP não. Todas as letras? Tudo, todas as letras, todos os textos. E às vezes tem branco que acontece, você vai cantando nananã até o final e vai. Até o final e vai. Mas a plateia vai. A plateia leva um pouco, porque a plateia se contamina daquilo, então você acaba pegando. Mas às vezes acontece, né? Eu queria perguntar, é um musical, beleza. Certo. Mas se passa, tem uma... Qual é a cronologia? É do primeiro disco até o fim? Ou vocês pegaram uma fase certinha? Porque o musical ele conta um pouquinho de história e canta, né? Sim, sim. Canta um pouquinho de história e canta. Não é uma peça que vai correndo uma história seguida, né? Como é que funciona isso? Então, na verdade, é a cronologia exata da vida dele, assim. Desde quando ele ainda é garoto, quando ele começou a se interessar pelo teatro. Ah, começa a garoto ali. É, com 16 anos ele entrou no Barão. Ele era o mais jovem, o mais velho do Barão. 21 anos, perdão. Tem as brigas com o Frejá, não? Tinha. Tinha. Agora não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Porque o musical tinha quase 3 horas de duração, então a gente fez alguns cortes pra ficar mais alinhado, mais azeitado. Tá. Então agora ele tá com 2 horas e meia com o intervalo. Entendi. Quantas músicas? Umas 32 músicas. Caralho, é isso? Pega a carreira inteira. Pega a carreira de tudo, cara. Pega a carreira dele toda. A entrada dele no Barão, o primeiro disco, a saída dele do Barão, o disco solo. Você sai morto da peça. Sai morto, né? Exato. Físico e emocionalmente, né? São vários buracos ali pra entrar. É quantas vezes por semana? A gente faz 4 sessões por semana. 4? Pai do céu. Aja garganta, velho. É. Aja garganta. Como é que você faz pra cuidar disso? Fono, hidratação, muita água. Muita água. Você canta no seu timbre? Você canta no seu timbre? É fácil pra você cantar? Ou você tem que fazer algum esforço? Porque quando a gente canta... Não é o meu timbre real. O meu timbre real é um pouco mais agudo. Algumas músicas eu tenho um pouco mais de dificuldade, por ser mais grave. Mais grave, né? Mas eu consigo chegar. Consegue chegar. Sem problema. Com certo trabalho de fono e aula de canto. É mais fácil que cantar aquelas músicas sertanejas do Mato Grosso. Sim. Que se ele canta agora? Porque ele cantava lá na... Lá. 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 Porque ele tava com os Michel Teló lá. É evidência. Você era. Você é clássico. Usava aquelas calças apertadas. Eu tava fino. Você queria ser cantor, ator. O que você queria ser quando você era moleque, Osmar? Cara, eu tô com 30 anos e o ano passado eu completei 20 anos de carreira. Aquela coisa. Eu comecei com 9 anos de idade pra fazer teatro, dança e canto na minha cidade, no interior do Mato Grosso. E... Eu nunca tive outro sonho se não viver da arte, assim. Da arte. Era um garoto morando no interior, numa cidade de 35 mil habitantes, com sonhos gigantescos. Qual era a cidade? Campo Verde. Campo Verde. 100 quilômetros de Cuiabá, capital. Então era um garoto moleque, matuto lá do interior, com sonhos gigantescos, sem saber como eu ia conseguir fazer aquilo se tornando real. Legal. E hoje quando eu olho pra trás eu tenho muito orgulho dessa história, dos espaços que eu consegui galgar e chegar, sabe assim. Muito bom. Porque é uma luta difícil, é uma luta diária, árdua. Eu sei que ainda tô no começo de tudo isso. Tem muita coisa pra batalhar e pra conquistar, mas eu já tenho muito orgulho da trajetória que eu conquistei. Você tem uma cara boa, você é um moleque do bem. Obrigado. Ó, quer ganhar uma recarga de celular totalmente grátis, não tô falando esposo, mata-mei se ele quiser. Somente o Recarga Pay já ia pegar o aplicativo de recarga do Brasil, Recarga Pay, te dá uma recarga de dez reais, pra ganhar é fácil, baixe agora o aplicativo, é gratuito, tá certo? Selecione Recarga de celular, coloque o valor de dez reais e tá pronto, tá? O melhor, todas as suas próximas recargas você ganha cinco por cento de dinheiro de voto. O importante é que pra ativar o desconto é preciso inserir um cartão de crédito, mas nada vai ser cobrado, é grátis, tá bom? Vai lá, Recarga Pay, pague tudo pelo celular, Ricardinho. A mensagem do Getúlio, do São Bernardo do Campo, tá defendendo o Denis. O que que ele falou? Ele falou, valeu, Getúlio. Acho que o Denis não mente o nome não. Ele, às vezes, simplesmente esquece como é que ele se chama. É, mas se eu olhar, vocês falam, meu nome eu esqueço. Da tela azul, né? Da tela azul, o Bob Banquist esteve aqui, né? Trabalhou muito essa tela azul. E tem um monte de gente aqui, sabe? Pedindo pro Omar cantar aqui, mas... Aí é sacanagem. Detalhe, ele vai embora daqui a pouco no meio do programa, que ele tem hoje, ele tem... Não é hoje? Amanhã. Amanhã. Amanhã, né? Aí é sacanagem também, mas se ele quiser cantar, fica à vontade, não precisa. É sacanagem com ele. É sacanagem, mas tem um monte de gente aqui pedindo. Não trouxe nem violão, só pra aparecer. Uma cappelinha de uma vez. Faz um pedacinho de alguma coisa, só pra gente. Posso fazer, posso fazer. Só pra gente, é verdade. Eu tô me recuperando da gripe ainda, mas eu faço. Faço um pedacinho. Com vocês, por todos. Obrigado. Com vocês, por todos. É o fundo, o fundo já sabia. A galera, a galera... Você quer que a gente canta junto ou não? Não é brincadeira. Não, não estraga. Não estraga. A galera fica curiosa de verdade, porque o cara quer ir ver, né? Sim. E hoje é dia de cantexam. É dia de cantexam, é verdade. Daqui a pouco nós vamos ter cantexam. O que você quer fazer? Um pedacinho só. Eu vou fazer um pouquinho do Maior Abandonado, então. Maior Abandonado. Vai lá. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Nossa, mano. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço. Migalhas dormidas do teu pão. Muito bom isso. Raspas e restos me interessam. Tá bom, chega, irmão, chega. Pô, esse negócio. Ele faz a linguinha aqui no Galalão, né? O Galalão faz a língua presa também. Muito legal, cara. Por isso que ele é um ator profissional hoje, né? Igual você. Quem faz esse curso de teatro barato? Não é barato, não. Eu peguei, o cara entregou no farol. Eu peguei. Aprenda a interpretar em uma semana o seu dinheiro de volta. Você já pediu o dinheiro de volta ou não? Aprenda a interpretar em uma semana o seu dinheiro de volta. Não recebeu até agora. Tá de brincadeira, cara. Brincadeira. Deixa eu fazer mais uma. A vez da cerveja burguesa. Todo mundo sabe. A burguesa é a cerveja que gosta de combinar. Combinou o happy hour com os amigos. Cerveja burguesa. Combinou o churrasco com muita música. Cerveja burguesa. Combinou o encontro apaixonado. Burguesa deles. Vai combinar. Leve sempre a burguesa. Hoje é sexta-feira. É dia de combinar tudo que você quiser com burguesa. Bora combinar com burguesa. Beba com moderação. Mas beba uma burguesa. Tatuola, ontem a gente teve jogo pela Copa Sul-Americana. O Atlético também foi mal. Foi. Mas não foi tão mal quanto o Corinthians, né? Perdeu dois a um do Colom lá na Argentina. Então tudo bem. Se ganhar de um a zero em casa. É, mas também perdeu, né? Perdeu. Mas fez um gol aí fora de casa. Foi de virada. Isso é bom. Isso é bom. Quer dizer, um a zero em casa é dele, né? Resolve. Um a zero em casa já tá bem. Resolve. Mas esse Colom é chato, né? Cara, esse Colom vai pra cima assim. Vai pra cidade. Agora, a história do Corinthians já se complicou, né, Ricadinho? Não fez? Tomou dois gols fora, né? Vamos falar a verdade? É. Sabe o quanto por cento o Corinthians tem de chance? Ah. Um por cento. Ah, não. Também não é assim. Como não é assim? A bola é redonda, o jogo é jogado, rapaz. Tem calma. Então, um por cento. Um por cento? Você acha? Como o Corinthians... Será? Um por cento, mas quarta-feira que vem, com esse um por cento, eu vou estar na frente da televisão acima da zona. Porque, eu vou te falar, esse um por cento, a gente tem que acreditar nele, né? É verdade. Mas que é difícil demais, né? É verdade. E não vai passar na TV mesmo. É da Zon, né? É da Zon. Ontem foi só na da Zon, Colom e Atlético Mineiro. A semana que veio do Corinthians era quarta-feira e o do Atlético na quinta. Da Zon. Já aí já define os finalistas. Você assistiu outro como? No celular, Ricadinho? Não, eu assisti na televisão. Na televisão. Você pode assistir na Smart TV. Mas se você não tiver, você pode assistir ou no celular, no tablet, no computador. Fica fácil. É da Zon. Da Zon.com. Bom, tá certo? Você que é corintiano, ó, é a semana, é quando é o jogo? Quarta-feira, nove e meia da noite. Quarta-feira que vem, então. E ó, e não é só isso, não. Tem Premier League, tem campeonato italiano, tem francês, tem Copa Sul-Americana e muito mais. Tudo ao vivo da Zon. Mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Vamos fuçar na rede. Fuçada. Na rede. Maísa. A Maísa escreveu o seguinte. Eu só ouço música de corno. Às vezes parece que eu vivo sofrendo por amor. Só que, mano, não é o caso. Mas eu sofro como se fosse comigo mesmo. Tá certo. É, um dia ela vai sofrer. Ela é muito nova. É muito nova aí. Irmãs do Leide, tive um pesadelo. Sonhei que tava acima do peso, que só comia doce, fritura, que queria ser fitness, mas vivia cansada. Quando eu vi, não tinha nem dormido ainda. Maurício Meirelles, o que mais faz casais separarem é a temperatura de um ar-condicionado. É verdade. Eu sempre contei a história do meu amigo pra você, já não contei? Não. Muito, muito. Nunca, o negão sabe. O que aconteceu com seu amigo, eu não lembro. Não, eu não posso falar o nome dele. Tá. Mas eu vou, é o amigo. Não, sem nome não vai falar. Depois eu posso falar no final. Tá bom. Aí ele fez o seguinte, tava casado há um tempão, separou da mulher. Você parou, cara. Você parou como acontece, você parou. Aí ele foi, alugou o flat, foi pro flat. Chegou lá no flat, ligou o ar-condicionado, pá, a mulher não gostava do ar-condicionado nem a pau. Ele morria de calor. Chegou lá, ligou o ar-condicionado, deitou, tirou a roupa peladão, tipo pá. Deitou na cama, pé na mesa, pé na mesa. É isso que eu precisar. É isso que você precisar. Ah, nunca mais ouve aquela maluca. Quinze dias depois, Cató a pneumonia e foi internado. Isso é praga. A mulher cuidava dele. Foi internado com a pneumonia. Quase morreu, né, Pinho? A mulher cuidava dele. Ele falou o quê, rapaz? Nunca mais vou ficar pelado lá. Ah, Guinaldo Silva. Se eu fechar os olhos agora, a minissérie de Ricardo Linhares e Ednei Silvestre concorre ao M. Que alegria. E Marjorie este ano, a melhor atriz. Por esse ano aqui, hein? É isso aí. E por isso que eu nunca penso duas vezes, sempre digo, chamem a Marjorie. É uma grande atriz. É grande ator. Grande. Canta pra caraca, né? É pelo sob pressão, né, que ela tá concorrendo. É, sob pressão. Neto escreveu o seguinte. O senhor é ruim, né? Ele é o psicopata da sala, né? É. Segundo o negócio que a gente recebeu. Você viu? Você recebeu todo mundo. Eu sou reiuto. Ele escreveu o seguinte. Carilli perdeu a oportunidade de ficar calado. O Carilli perdeu o jogo e foi mal na entrevista, né? O que ele falou? Ele botou a culpa no... Ele falou que o Corinthians perdeu porque tinha muitos jogadores inexperientes e eles não estão acostumados com esse tipo de jogo e foram abar. E é mentira. O Corinthians tem dois moleques só, que é o Pedrinho e o Matheus Vittal. E o Matheus Vittal foi o melhor jogador em campo, então o que ele falou não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Corinthians perdeu porque não vai pra frente. Perdeu porque é futebol. Pode perder, pode ganhar. E a entrevista é cabeça quente. E o outro se me jogou muito mais. Tata Werneck. Nasceu. Não. Não é possível que não nasceu ainda. Só que não. Vai nascer com 15 dias, 15 anos, caramba. O Luan Santana pede a Jade em casamento num balão. Eu sou pedido em casamento e tomo um balão. Tá certo. Dona Lúcia, amiga do Parreira, na vida eu sou o Sobbs e o Edenilson no drible do Cirino. Nossa senhora. É ridículo. É verdade. Mas faz sentido. O Edenilson e tava jogando um balão, o Edenilson. Tava, mas eu falava até de seleção pra ele. Mas quando colocou ele lá na lateral, tirou o Bruno, colocou, aí ele não jogou nada. Nada, né? E depois da caneta ele faz uma cara que eu pôr, não tinha ninguém na cobertura. Jornal Meia Hora. É de verdade isso aqui, não é mentira, tá? Homem é preso após recusar pagar diário de motel por não ter ereção. Isso. Tá certo. O cara foi no motel. Ele tá certo. Não pagar. Não funcionou. Não vou pagar. Tá certo. Eu não usei. Não, não, não. Não, não. Tá certo isso. Não, 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 não. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, ele tá certo. Então tem que ter uma câmera dentro dos quadradinhos. Se o cara mentir. Não mentiu. Se o cara mentir. Ele preferia pagar... Pessoal, calma. Você, ô, seus picamole, calma. Ele preferiria pagar... Minha, turminha. Dobrado do que falar que é broxa. Então assim, ele broxou. E assim, se fosse como um produto e os caras não te entregam, você vai pagar... Mas ele é o produto do cara. Se ele foi no banheiro e acendeu a luz, ele já usou. Acabou? Acabou. Osmar, muito obrigado. Vamos convidar todo mundo pra ir na sua peça. Por gentileza, fala que eu vou dar o serviço geral. Perfeito. Então eu quero convidar todo mundo a partir de amanhã, de sexta, domingo, no Teatro Procopio Ferreira, aqui na Augusta. Na Augusta. A gente fica até novembro, até dia três de novembro. Eu aguardo todos vocês lá. Inclusive vocês estão convidados pra ir. Obrigado, Osmar. Obrigado. Estaremos lá sim. Teatro Procopio Ferreira, com Augusta 28, 23. Aqui em Serqueira César, né? Vendas é no Simpla. S-Y-M-P-L-A-Simpla.com.br. Sexta-feira, às 21 horas, começa amanhã, né? Você falou hoje não tem. Então, sexta-feira, 21 horas, hoje não, sábado das 18 às 18 e 21 e 30, domingo às 18 horas, curta a temporada, vai de 21 de setembro, mais conhecido como amanhã, até o dia três de novembro. Quem esteve aqui com a gente foi o Osmar Silveira, que tá fazendo o Cazuza, legal pra caramba te conhecer. Boa sorte pra você, arrebenta lá. Você vai mandar bem, tu é a cara do maluco. Valeu, vai dar pra você ir embora, obrigado pelo espaço. Vai lá, vai lá que o cara tem que ir embora. Nessa, a gente faz o intervalo e volta com o Canteixão. Hoje tem Canteixão. Hoje tem. 89, a rádio. São 7h38 agora. A rádio. Quer uma dica de destino pra sua próxima viagem? Vá para Aruba, uma das ilhas mais bonitas do Caribe, com resorts luxuosos e praias paradisíacas. A Submarino Viagens descolou um cupom de desconto imperdível pra você conhecer esse lugar incrível. Encontre essa e outras ofertas na promoção de aniversário da Sub. Corra para o site agora e aproveite. Acesse submarinoviagens.com.br. Muito bom. O jornalista revelou que o Pedro Scooby tava namorando ele mesmo. Ele não gosta de fofoca. O nome do maluco é Luan Santos. Luan Santos, ele é um jornalista do Rio de Janeiro. Diz que ele trabalhava no SBT na época. E diz que o Luan... Diz que o menino aí, o Scooby... O Scooby. Ficou com ele dois anos. Namorando? Namoricos. Com namoricos. E aí o Scooby veio a público e falou que é mentira. Inclusive que o... Mas ele conhece o cara? Conhece. Mas falou que é mentira que inclusive... O cara ia mentir dois anos. Eu acredito que ele mentiu. Falou. Eu também acredito que o cara tá mentindo pra aparecer. Porque o Scooby tá aí a evidência. E aí o cara apresentou uns prints de conversa. E aí o Scooby falou assim, ó. É tanta mentira aí. Porque do jeito que tá escrito ali, nem eu escrevo. Leque. Pondo acentuação desse jeito. Ele falou, eu não escrevo assim. Então ele fez uns prints que são todos manipulados. Eu nunca tive nada com esse rapaz. Apesar de ele conhecer. Mas o Scooby, ele chegava junto. Chegava junto. Falou que não tinha... Mas a Anitta não gosta de meninas e meninos? Mas a Anitta é uma coisa. Ele é outro, hein? E ele pode gostar de meninos e meninos. Ele pode gostar, mas esse cara ele não pegou. É, ele não falou que não gosta. Só falou que foi na descrição. E também não é da nossa conta. Também não é da nossa conta. Mas é porque é uma notícia que rodou. É porque o próprio cara falou, por isso que... E o Geraldo Luiz perdeu o programa dele? Então, mas ele... Não é que ele perdeu. Então, vamos lá. Você falando assim... A Record... Então, vamos mudar a manchete. Como que é o nome dele? Geraldo Luiz. Geraldo Luiz vai pro lugar do Gotino. Não, não. Não. Foi isso que foi falado. É. Geraldo Luiz... Vai pro lugar do Gotino, mas... Perde o programa dominical. Ah, então se fala assim mesmo. Você é maldoso. Não, só se fala. Você falou que foi demitido. Pois é mentido. Foi demitido. Eu errei. Desculpa, Geraldo. Ah, quase me errou. Eu errei na manchete. Depois eu ouvi na hora que eu falei errado. Ele acabou com o programa. A Record acabou com o programa. dele, que é do domingo lá. Aquele que conta história pra galera. Que ele vai viajar até lá. E pediu pra ele assumir o lugar do Gotino. Porque o César Filo não quis. E a Record chegou. Disse que chegou até a pedir pro Gotino voltar. E ele falou, não. Já tenho compromisso com a CNN. Pensei que ia ser o Bate. E aí... Ah, não. Bate fica rápido lá. O programa do Gotino demorou tanto pra construir. Mas o Geraldo Luiz, ele vai dar conta do Gotino, eu acho. E o Luan Santana quebrou o recorde da Legião Urbana. Então, eu queria saber que música é. Você sabe? Você pôs ali, mas não me falou a música. Não, tem o nome. Eu nunca ouvi, mas eu já te falo o nome. O Luan Santana lançou uma música agora desse DVD novo dele. E aí a música chama... Não tô na Bad. A música do Luan Santana. E disse que bateu o recorde que era de 90 e pouco. Lá do ano de 90 e pouco. Da Legião Urbana como a música mais executada no lançamento. Nas 24 horas do lançamento. Quando a Bad bate. Não, aí cê a música do Luan Santana. Isso, e essa execução, que dia foi a Legião? Ah, tá, a do Legião. Ah, tá, já te falo. Que dia que foi essa execução do Luan Santana? Foi ontem. Ah, ainda bem que eu não ouvi rádio ontem. É, então é graças... Ah, eu não ouvi a Deus. É que foi do 89, Ricardinho. Aí cê não vai ouvir. Ah, graças... Eu nem sei o que que é. Graças a Deus. Não, é legal. O Luan Santana é bom. É, então... Então casa com ele. Fica com ele. Olha pro lado, ele olha pro outro. Tá de brincadeira. É. Pode não gostar, mas... Fica Mara Maravilha. Arrumou picuinha de novo? Arrumou picuinha. Ela quase não faz isso? Ela, ela pôs uma foto... Eu já transei. Com a Angélica, né? Porque eles trabalhavam no SBT. Porque a Angélica trabalhou no SBT agora. Isso ali não. Como não? Não, fez passo repasso. Ela saiu da manchete e foi pro SBT. Oh, tá bom. Tá bom. Eu nem ia falar isso aí. Fala aí. O mano vai colocar quem... Pois é. Você como palmeirense, cê prefere quem? Zé Rafael. Zé Rafael. Ou o Carlos Eduardo? Já respondi, Zé Rafael. Então cê tá retrancando? Não. O Zé Rafael joga pra caraca. Esse Carlos Eduardo é uma enganação. O Carlos Eduardo, ele joga aberto na direita. O Dudu joga aberto na direita? Ah, ele joga aberto. O Dudu ajuda o meio campo, joga aberto na esquerda, na direita. Então Zé Rafael muito melhor. Eu acho. Eu contoro que tu atola. Eu fosse o técnico, eu contaria o Zé Rafael. Eu não sei nem do que vocês estão falando. Você não sabe de nada, né? Eles não sabem nada de futebol. Perdizes, você sabe como falar. Sim, Perdizes fica perto do Elias Parque. Exato. É o Essência Perdizes. Desapartamentos de 100, 150 metros quadrados localizados no coração do bairro. Perto de tudo, onde a vida acontece. Shopping, metrô do lado, restaurantes descolados. Cada coisa legal que tem ali no bairro. Essência Perdizes é conforto, é lazer. É uma experiência residencial incrível. Os decorados. Ah, meu amigo, então... Ah, mas tá bonito. Ah, mas tá bonito. Visite na rua Caiovar 390. Ou ligue no 4063 2028. Ou acesse cetim.com.br. Barra Essência. Vai comprar um apartamento, compre da Cetim. Ricardinho, eu... Ô, Tatuola, fizeram uma pergunta aqui, eu queria que você respondesse. Pois não. Qual o material de construção mais rápido do mundo? Vou perguntar na Obra Max. Não sei. Massa Corrida. Nossa. Nossa. Você leva a Massa Corrida de graça. Não, Obra Max. Obra Max. 27 quilos de Massa Corrida. É, vai lá. Beleza. Hoje começou... Hoje começou o Alien Stock. Quê? Hã? Alien Stock. Você vai participar? Não, meu tio Carlos tá lá, gente. Não vai dizer que é um festival com bandas alienígenas. Com bandas alienígenas, não sei. Mas que vai ter um CT lá, mas... Alien Stock. É de Woodstock. É de Woodstock. Alien Stock. Ai, meu Deus. Tem uma cidade que é da Área 51, onde foi feita aquelas capturas de extraterrestre, que a NASA até hoje guarda lá com FBI e tudo. Tá. E aí existe um movimento pra que seja liberar todos os arquivos da Área 51. E as pessoas invadiram a cidade, que tem 30 mil habitantes, tem mais de 50 mil pessoas. Só de fora, mas os 30 mil tomaram todo de assalto lá. E eles estão promovendo o primeiro Alien Stock, que é um festival de rock e de busca eletrônica e de coisas extraterrestres. Nossa, velho. Começa hoje e acaba domingo. E onde é? Como é o nome da cidade? É, lá perto da Calisporna. Eu nem sabia que os CTs tocavam rock. O nome da cidade é lá perto da Área 50 das Califórdias. É, perto da Las Vegas lá. E aí, Las Vegas lá ou é Las Vegas? Las Vegas lá. Deve ser tudo mentido isso aí que você contou, né, deles? Eu também acho. Não, senhor, velho. A Área 51 é a área mais sinistra do planeta, velho. Sinistra mesmo? Do planeta, terra. Eu vi aquele vídeo direito lá. Ai, pronto. Os CTs estão desmofados. Não, daqui a pouco a gente fala dos CTs desmofados. Que agora eu vou fazer o Wizard. Pode abrir. O quem não faz toma apresenta Cantation. Oferecimento Wizard por uma nação bilingüe. O CT tão mofado não dá, né, mano? Você é muito louco, né? A Wizard tem seu DNA, inovação e tecnologia. Por isso oferece a mais nova experiência de ensino. O ISMI, o assistente pessoal que te ajuda a falar inglês. O ISMI tá o tempo todo com você, totalmente conectado com o seu processo de aprendizagem. Ele oferece várias funcionalidades. Avalia e te dá feedback sobre sua pronúncia. Envia notificações com sua rotina de estudos. E o mais legal, o ISMI entende suas dificuldades. E direciona exercícios personalizados pro seu aprendizado dos assuntos que você mais precisa, tá certo? Saiba mais em wizard.com.br. O ISMI, você é bilingüe, chegou a hora do Cantation, que tem o patrocínio da Wizard. E que o cara leva o quê aqui, Cadinho? O cara que ganha a temporada mensal. A temporada mensal, ele leva uma bolsa de estudos de um ano da Wizard. Que é a semana que vem, afinal. Todos que participarem hoje ganham um par de ingressos pro cinema. E o ganhador de hoje leva um par de ingressos pro show do Skank, que é amanhã. Olha que legal. E os participantes de hoje são o Márcio, o Márcio e a Renata. Dois Márcio. Dois Márcios hoje, é? É. Márcio, Márcio e a Renata. Lembrando que vai ganhar skunk pro show amanhã, balada garantida, o cara que for melhor, então não brinque serviço. E a pista premium, só pra avisar. Ah, Jesus! Tá com medo, pede pra sair, vai lá na cara do gol. Na cara do gol. E a gente tá transmitindo, não é isso? Tão transmitindo no Instagram, arroba quem não faz toma. Aí, entra no arroba quem não faz toma, você vai ver a cara do Márcio que vai cantar agora. Tudo bem, Márcio? Beleza, Tatola? O que que você vai cantar, irmão? I need to know in Nexus. Quer dizer, é a mesma escola do... Lá da ABC, lá da ABC. Ele fugia da enchente. Fugia da enchente. Então, pau no gato, Márcio! Ó! Tum, tum, tum. Oh, my God, it's this morning. Yes, 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 yesterday. Uh! You can get all around. Agora, agora. Come on, come on! Say, go, bear. Oh, give me alone. I need us, so love. I got to let you know. I got to let you know. I got... Eu vou contar pra Fabi Canta aí, filha da mãe Esquece o que é frão, vai Para de eliminar ele já, não pode Não, não sai aqui não Agora, vai Tá bom, mas tá bom Manda bem Coloca ele sentado lá e eu pra fora Põe ele sentado lá e a mala Não mexe em nada Arisides Greve me lembrou O que? O avental Da professora Suzana O professora Suzana foi apresentar Uma aula, tava o Denis e o Márcio Na sala de aula e de repente Professora Suzana entra com o avental? Todo mofago Mofago Eu falei, professora Suzana Ramos Eu te admiro tanto Eu tenho tanto esmero por você Mas não dá pausar Não me faça passar essa vergonha Apresentando esse avental todo mofago Onde é que ela guardou o avental? Dentro do armário Lá na sala dos professores Que ficava no fundo do Arisides Greve Encostado no muro Encostado no muro E vinha a umidade do muro Aquele que eu pichei foi preso Foi preso Exatamente E aí eu falei, professora A senhora quando for lá Pede pro Amaury Que é o coordenador da escola Fazer o que? Passar a Sica Monotope Se não vai ficar com esse avental De professor horroroso É Mofado A senhora é tão inteligente Mal vestida desse jeito Qual é o produto? Sica Monotope Um, dois, três Impermeabilizante Com tecnologia suíça Que chegou já tem O Tinga já chegou Já chegou lá Ó, e a Sica tem oitenta e cinco anos de Brasil Cento e nove anos de existência É líder mundial em impermeabilizantes Tá presente em mais de cem países Não aceite imitações A Sica tem soluções Pra obra Do alicerce Ao telhado Tá certo? Sica Monotope Um, dois, três Ricardinho Ó, antes de falar O próximo concorrente O Vitor de Guarulhos Mandou uma mensagem Falou o seguinte Ricardinho Fala pro Negão Que se ele colocar O Zé Rafael no lugar Do Carlos Eduardo Não é considerado retranca Aí sim, bom senso Exatamente Isso O Carlos Eduardo Pode ir pra um contra-ataque No segundo tempo ali Não sei o que Numa velocidade Mas pra sair jogando Acho que não Eu acho que Pra quem que vai jogar Na casa O Zé Rafael Você pensa mais Fortaleza, né Você pensa mais no meio Do que no ataque Eu acho Mas o Zé Rafael É rápido demais Ele é muito rápido Joga a bola O próximo candidato É o Márcio Maio Também é Márcio Também, Márcio Boa noite, galera Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês Prazer enorme Obrigado, viu, cara Você ter vindo até a gente Valeu O que você vai cantar? Vou cantar Ah, ha Hunting High or Low Ó, que chique, mano É isso aí, César Só modernidade Só tem um maluco aqui na parada Marcelo, é com você Obrigado Olha Apaga a luz É isso aí, César É isso aí, César Ó, mano, vai Muito bom Muito obrigado Obrigado Valeu, Márcio O doceano tá esperando Próximo Qual é o nome do vocalista da raça? Sabe? Eu não sei É Eu nunca gostei do a raça Eles continuam sendo noruegueses Porque o cara não muda O país que ele nasce No meio da vida Ele pode ter morrido Pode ter morrido Mas teve aquele clássico Grosso Ele pode ter morrido Ele pode ter se metralizado Ele nasceu na Noruega Ficou fendidinho Porque tava cantando E achando que tava no karaokê Ele foi naquele show Do Parque Fantástica Que teve Ele foi Serão de fábrica Fiat voltou São condições exclusivas Só nesse final de semana Fiat Mob Moblike 1.0 A partir de 35.990 reais No plano Troca Certa Mais documentação grátis Ou supervalorização do seu usado Fiat Grancena 1.0 A partir de 41.990 reais Vai de hoje até domingo Das nove até as vinte horas Tá bom? Confira a rede de concessionárias participantes Ou acesse ofertas.fiat.com.br No trânsito desse sentido da vida Eu vou repetir aqui ó Condições exclusivas Só nesse final de semana Tá bom? É isso aí Feirão de fábrica Fiat Voltou, negão Perfeito Fala do Atlético Paranense Vai de hoje Eu tô lembrando a cena Tá aqui ó Tá guardado na mão A próxima candidata é a Renata Renata Oi gente, boa noite Tudo bem Renata? Tudo bem, graças a Deus O que você vai cantar Renata? We are the words Olha 35 anos essa música Essa semana Quanto anos você tem Renata? Eu tenho 24 24, você não tinha nem na assistência Essa música já era velha O pai dela era novo Quando lançou a música É verdade Foi um Lembra? Eu lembro do lançamento Era Sony Era CBS Oitenta e quatro Depois fizeram Depois fizeram uma versão brasileira Você lembra dessa história? É mesmo Teve Ai graças a Deus que eu esqueci disso Não senhor Era bonita a música Deve ser linda Uma versão dessa música Vocês não são patriotas Vocês são vendidinhas americana Eu não sou patriota mesmo Nessa hora eu não sou patriota mesmo Só quem tá falando O garoto Orlando O garoto Orlando O deles é Conhecido como Orlando Ai meu Deus do céu Ô Renata Não liga pra eles não Vem mais perto do microfone Porque você vai Eu tenho que usar essa sua voz Sexy É com você Vai nessa Divirta-se Vai lá Quando o céu Cê É Nós Matou os dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. É isso aí, tem que trabalhar mesmo, correndo atrás. Quer começar o Campeonato Brasileiro ganhando? Chegou o livro ou melhor, o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro 2019. Brasileirão 2019. Vai colocar todo mundo pra dançar, promoção cola pra dança. Você coleciona as figurinhas dos times e craques do Brasileirão e achando cupom você ganha prêmios como mini bolas, bicicletas, patinetes, celulares, kits de 20 envelopes de figurinhas e cupons de desconto na loja Panini. A show ganhou, colou pra dança, mais de 50 mil prêmios. Tá começando o segundo turno, né, Ricardinho? É isso aí, começa agora esse fim de semana. Já é o final de semana, já é o segundo turno. Já é a primeira rodada do segundo? É. E nada de VAR pra atrapalhar a sua festa. Vai ficar parado, tá nas bancas, melhores lojas ou lojapanini.com.br, meu amigo Megão. Fala, Ricardinho. Antes de começar a votação, eu vou falar o nome dos candidatos. Como tem dois iguais, eu vou chamar o primeiro de Márcio 1 e Márcio 2. Márcio 2 e Renata. Então vamos lá. Quem é o Márcio 1? Márcio 1 é o cantor inéxio. Exato. Márcio 2 é o Arrá. É o Arrá. E a Renata é a Renata mesmo. E você fora. Vai lá. Nome e voto. Renata. Meu nome é William, voto na Renata. Renata. Um voto. Renata. Fábio. Renata. Meu nome é Luiz, eu voto na Renata. Renata. Meu mesmo voto na Renata. Caramba, matou os caras, velho. Eu voto na Renata. Caramba, mano. A Renata trouxe todo mundo. Ricardinho. Renata. Renata. Negão. Eu vou votar no Márcio 1. Eu vou votar no Márcio 2. Eu vou votar no Márcio 2. Márcio 2. Poderosa Isis. Renata. Renata. Bisnaguinha. No Márcio 2. Márcio 2. Peraí, peraí, que a conta tá apertada aqui. Tá super apertada. Eu pedi a ajuda do Casagrande e do Denis. E o resultado final é Márcio 1, um voto. Márcio 2, três votos. E a Renata, sete votos. Renata. Renata. Ela está chorando aqui. Mentira. Ela não tá chorando nada. Esse ouvido tá me quebrando, sabia isso? Muito bom. Ela tá quebrando você, negão. Muito bom. Bisnaga. Momento Maguila. Muito bom. Poderosa Isis. Tatal, é quem levou um par de ingressos pro show do Wizard, que rola dia 26, quinta que vem lá no ginásio do Ibirapuera, foi o Ronaldo Munhoz. Legal, legal. Márcio, obrigado. Márcio 2, muito obrigado. Vocês foram gente fina demais. Renata, vem aqui no microfone, vem agradecer, obrigado, viu cara, você ter vindo até aqui, ter largado lá a sua empresa, a sua correria pra ganhar a sua grana. Muito obrigado por você ter vindo aqui, que dê muito certo pra você lá. E eu só queria te lembrar o seguinte, você pode cantar mais uma outra música, tem que ser diferente, não pode ser a mesma, tá? A semana que vem. É, a semana que vem, que é a final. Você pode ganhar, pra ajudar na sua empresa, um ano de inglês, de graça na Wizard. Ó, legal, hein? Tô precisando. Tá precisando. Então, todo mundo tá precisando, tá? Então, pega uma música legal, faça que você tá na final. Ok, pode deixar. E a semana que vem, você divulga de novo o seu produto aqui, de novo, tá legal? Ok, muito obrigada pela oportunidade. De nada, boa sorte e um beijo pra você. Obrigado a você. Um beijo pra você, dá um beijo pra todo mundo lá em Paraisópolis, tá bom? Tchau, tchau, beijo, Paraisópolis, amo vocês. É isso aí, manda um beijo pra todo mundo, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, Renata. Essa aí, alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Você quer? Vem cá, Marcioso. Marcioso. O Marcio II, obrigado por você ter cantado a rádio e ter vindo até aqui, viu, cara? É uma honra pra estar aqui, sempre curto muito o rádio de vocês. O que você tem aí? Que crachá é esse que você tem na mão aí? É o escuro do Capitão América e o crachá da faculdade. Ah, da faculdade. A rádio tá com a cartela na mão. É muito legal. Você trabalha com o quê? Eu trabalho aqui, sou técnico de audio e vídeo, né? Audio e vídeo. Isso, é. Legal, legal. É uma honra e, primeiramente, vocês me permitiram, eu quero dar o parabéns pro meu filho, faz dois anos hoje. Opa, legal, lógico. Então, eu tô muito contente, né? Quantos anos ele faz? Faz treze anos. Treze e o nome dele? Gabriel. Gabriel, um grande beijo, parabéns, seja um cara de gente boa, que nem seu pai. É isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcio. Grande abraço. Valeu, Marcio. Grande abraço. Valeu. O outro, Marcio, parceiro. Valeu, Marcio. Obrigado por você ter vindo, viu, cara? Falou, Tatola. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer todo mundo, o Bisnag, que sempre a gente tá trocando ideia. Legal. Mandar um abração pra minha família aí, que tá lá em São Bernardo me escutando, né? Como é o nome da sua mãe? Lourdes e Osvaldo. Osvaldo. Isso, boa. Tem filho também, não? Não. Ainda não? Não, não tem. Vagabundo, hein, mano? Tá tranquilo, assim, não entra muito no processo, tá bom? Quero mandar um beijo grande pra Fofolete, entendeu? Que ela sabe que eu tô aqui. É isso aí. Tá bom, Denis, um abraço, a gente se cruza no ABC. O Denis com o André, né? Olha o gentinho. Olha o gentinho. Obrigado, Marcio. Tá bom, mandar um abraço pra Fabiana também, da Move, lá. Legal. Mandar um abraço pra você também. Ah, um beijo pra ela, Fabiana. Gente boa demais, cara. Demais, demais, sempre. Demais, demais. Um beijão pra ela. Toda vez que a gente tá junto, ela manda um abraço pra você. Legal. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Denis Mota. Duas coisas rapidinhas. Uma que o Merenda de Rua tá aberto agora até às 10 da noite. Certo, amanhã também. Amanhã também tá aberto durante o dia. Se você quiser passar lá, tá rolando um sanduíque. Tem dois sanduíches especiais pra semana do sanduíque, que é o francesinho, outro que eu não sei o nome, mas passa lá. E aí tem cerveja, tem porções, tem um bolinho lá que a Brunella postou agora há pouco, que é de fazer inveja. Rua Maria Carolina 757 em Pinheiros, aberto até às 10 da noite, você pode passar lá. E a outra que amanhã vai rolar o Batman Day no Beco do Batman, das 11 da manhã às 7 da noite. Certo. Na Vila Madreira gratuitamente vai todo mundo lá. A Panini tá promovendo esse evento junto com o pessoal do Batman Day. Vechado, Denis. Mais alguma, né? Não. Boa. Negão, quer falar? Passou. Valeu. Então tá bom. Só lembrando, amanhã às 7 da noite tem Rock Connection. Aqui, depois, no domingo 8 da noite tem o Encrenca, a gente ao vivo na RedeTV. Cheio de novidade, né? Cheio de novidade, cheio de coisa legal, meu. Tá divertido demais o programa. Domingo 8 da noite, pode reunir a família. Você que tem filho, bota e botar na frente da televisão e deixa que os babás, que os babás somos nós. É ou não é? Ah, nós somos babás. Então nós somos babás. Deixa aí. Babá por ir comendo. Deixa quietinho lá. Eu tô hoje, amanhã, no Republic Pub. Quem é você? Eu sou o Leandro Bisnaga. E o Repub hoje, acabou no programa, é amanhã às 8 e meia da noite. E na quarta-feira, dia 25, eu tô com toda a equipe da rádio no Camarote Stadium, no jogo São Paulo e Goiás. É isso aí, Bisnaga. Vai ser uma noite de rock e roll. E ele que vai falar. Vamos dividir esse dinheiro aí. Nossa. Lembrando, só repetindo pra vocês, domingo, 8 da noite, põe, sai da Globo. A família toda. E vai pra RedeTV Stream, Crenca. Grande beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Valeu. Isso a Globo não mostra. Fim de jogo. Quem não faz, toma.